Música O Plágen Virgílio, apresentando Team Local, chamado Paulinho Léo Campo Vamos lá. Atenção, pessoal e irmã, favoram deslocar a área de aquecimento dos atletas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Baixa a distância certa, né? Boa! 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 Trabalha seu apo aí, ó. Boa! Fica ali o tempo inteiro! Boa! 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 He fui pra bolsa... Boa! Vai, vai, vai! Muitos gols! Muitos gols! Pode dar um pouco! Muitos gols! Pode dar de novo! Bula! Bula! Boa, velho! Você que fizeram é só pra em tudo, velho! Boa, de novo! Mentira! Isso! Solta, solta, solta! Para, você pode ir na mesa! Sim, sim, claro! Bora, velho! 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 Boa, 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 velho! É um dois entrou! O seu primo! Isso! Boa Léo, muito Léo. A gente tá aí, velho. Boa Léo. A gente tá aí. A gente já tem que dar. A vida não acabou. A gente não acabou. A gente não acabou. Boa Léo. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bora, bate, bate. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. O que é? 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 O que é Obrigado. 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 Eles estão começando. Pessoal de primeira action. Pessoal de segundação. Sou uma espécie do campo! Boa! O país volta que sai aqui, né, senhor? O país volta pra ele, o povo entra só. Vai, 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 vai. Bora bater, bora bater. Pode ele, bora! Pode ele, bora, pode ele, bora! É isso aí, senhor! Vai, só! Vai, só! Pode ele, vai, só! Basta ele, bora! Basta ele, bora! Vai cacassóis! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.